Olá, meus amigos da Central do Livro de Mórmon, que bênção que é poder estar com vocês diretamente aqui no Guarujá, vamos falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero abordar sobre revelação, é um tópico que eu já havia prometido em outros vídeos que eu falaria, então vamos lá. A revelação, irmãos, é a origem da nossa conversão, é a origem do seu testemunho, ninguém pode dizer que tem um testemunho se não tiver recebido esse testemunho por um processo de revelação pessoal. Nós, como membros da igreja, recebemos o dom do Espírito Santo, que significa a companhia constante do Espírito Santo, ou seja, o acesso de suas revelações para guiar a nossa vida. A revelação deve fazer parte da nossa vida. E para que possamos receber revelação, precisamos buscar a revelação, precisamos pedir. Mas não é apenas pedir. E essa é a experiência que Oliver Caldery teve quando ele queria traduzir o Livro de Mórmon. Ele pediu ao Senhor, porque ele via Joseph traduzindo, e ele falou, eu também quero esse dom, isso é uma coisa maravilhosa. E o Senhor respondeu para ele, eis que não compreendeste. Supuseste que eu o concederia a ti quando nada fizeste, a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deves estudar o bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. Se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito, portanto sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento, que te fará esquecer o que estiver errado. Portanto, não podes escrever aquilo que é sagrado, a não ser que seja concedido por mim. Então nós temos que buscar a revelação, mas nós temos que ponderar. Por exemplo, vamos supor que eu queira decidir sobre a pessoa com quem eu vou me casar. É um assunto um pouco espinhoso, não é? Mas então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é usar a razão. Falar, bom, essa pessoa tem a ver comigo? Vai dar certo? Sinceramente, vai dar certo se eu me casar com ela? Será que os objetivos dela, a cultura dela, não é muito diferente da minha e a gente vai entrar em conflito? Isso é uma coisa que você pode prever com certa facilidade. Se você acha que vai dar certo, então você vê os seus sentimentos. Você fala, bom, eu tenho um sentimento. Aí, então, você vai buscar a vontade do Senhor. Então, primeiro você ponderou, primeiro você pensou e depois você foi ao Senhor e falou, ó, Senhor, agora eu preciso da tua ajuda. Você tem que fazer a sua parte, tá? Eu lembro que a gente, quando fazia chamados no setembro, a gente tinha que fazer muito rápido. O missionário chegava e a gente tinha que escolher o líder do distrito e o missionário que a gente nunca tinha visto na vida. Então, a gente dependia muito do Espírito. E, às vezes, a gente se acomodou. Eu estou falando isso por uma experiência minha, eu me acomodei. E aí eu pegava, falava e olhava lá e falava, Senhor, quem é? E aí o Senhor me ensinou de uma forma difícil. Ele fez com que eu cometesse um grave erro e chamasse um missionário que eu não deveria ter chamado. E aí, então, eu aprendi. Eu falei, não, eu vou buscar tudo que tiver de informação. Eu esperava alguns dias, pegava o relatório do companheiro, o relatório dele, o relatório dos professores, analisava o comportamento dele na reunião sacramental. Não era muita coisa, né? Diferente de um bispo que conhece o irmão há muitos anos. Mas era o máximo que eu podia fazer. Então, o Senhor me revelava. E, a partir do momento que eu comecei a pagar o preço para receber a revelação, comecei a chamar melhores líderes. Um momento bom para você receber revelações é de manhã, quando você acorda, você está com a mente aberta. Não é um único horário, né? Mas quando você estiver em silêncio, quando você estiver sem as pressões do mundo, né? Não é normal que o Senhor vai revelar a vontade dele, quando você está no meio de um trânsito caótico, quando você está cansado, enfim. É bom que você esteja pronto para ouvir. E nós devemos buscar. A maior parte das vezes, somos nós que buscamos o Senhor. Então, ele nos responde. Ah, isso aconteceu com o irmão de Jared, quando ele questionou o Senhor sobre a iluminação dos barcos. Está no livro de Eta, né? No livro de Mormon. Quando o presidente Spencer Kimball começou a questionar o Senhor sobre o sacerdócio, porque ele via muitas pessoas. E ele sentiu o desejo, falou, Senhor, essas pessoas não podem receber o sacerdócio. Então, depois de questionar o Senhor, o Senhor então revelou para ele. Chegou o tempo que todos os homens dignos podem cortar o sacerdócio. Eu lembro quando isso aconteceu, que chegou essa notícia e nós pulamos de alegria na nossa sala. Joseph Smith também não recebeu a primeira visão, assim, ele estava lá trabalhando, aí de repente o Senhor bateu na porta e falou, ô Joseph Smith, vem cá. Não foi assim. Joseph Smith sentiu o desejo, leu, foi tocado pelo Espírito, foi buscar a Deus. E então ele recebeu a visão. E Moisés também, quando foi abrir o Mar Vermelho, ele falou, Senhor, não tem para onde ir. Chegamos para uma praia, os caras do exército do farol estão atrás de nós, eles não estão com boas intenções, a gente precisa de um jeito, não tem para onde ir. Então o Senhor falou, você vai lá, põe o seu cajado e o mar vai se abrir. Simples assim. Eu tenho algumas experiências, eu gosto de enriquecer, mas não queria contar vantagem, porque as minhas experiências não são mais especiais ou melhores do que as experiências de qualquer outra pessoa. Mas eu tive duas experiências que eu gostaria de citar. A primeira foi quando eu estava na missão e a gente estava voltando para casa e a gente sempre seguia um caminho que era um lugar muito pobre que a gente passava. E aí eu, naquela noite, era nove e pouco da noite, já era hora de a gente voltar para casa. Eu senti que eu não devia pegar aquele caminho. E aí eu chamei meu companheiro e falei, olha, eu não sei, mas eu não sinto que a gente deva seguir esse caminho hoje. Todos os dias a gente fazia aquele caminho. E ele falou para mim assim, eu sinto a mesma coisa. Eu não sei o que aconteceria se eu tivesse seguido por aquele caminho, mas eu sei que toda a minha missão eu nunca tive um problema. Então eu acho que o senhor nos protegeu aquele dia. Teve uma outra vez em que eu recebi uma experiência e essa foi muito interessante. E eu aprendi muito com ela. Eu precisava contratar um funcionário novo para a minha empresa. Empresa pequena, a gente começando, só tinha três pessoas e eu perdi uma. E eu precisava porque tinha muito trabalho para fazer. E é uma empresa de tecnologia, não podia ser qualquer pessoa. Eu precisava pegar uma pessoa que fosse muito boa. E era muito difícil de achar. E aí no final, depois de muito batalhar, eu achei duas pessoas. Uma moça que trabalhava para um cliente, um rapaz que era um amigo meu, que tinha feito uns trabalhos fora de São Paulo, que era muito competente. Os dois eram muito bons. E eu nunca tive uma má impressão de qualquer um deles. E aí eu fiz uma coisa interessante. eu fui até o meu quarto, eu me ajoelhei e eu fiz uma longa oração em voz alta. E nessa oração eu contei para Deus como se ele não soubesse tudo o que estava acontecendo. Ele falou, senhor, eu tenho uma empresa de software e a gente tem lá um produto que a gente vende e eu preciso de um funcionário. E depois de muito procurar, eu achei essas duas pessoas. E eu estava inclinado para a moça que tinha trabalhado para um cliente. Ela já conhecia o meu produto, ela era muito esperta, tudo. Então eu já fui para o senhor falando, olha, eu tenho essa moça e esse homem aqui. Qual dos dois o senhor acha que eu devo trazer? E aí o senhor me respondeu muito claramente, como se eu estivesse falando com alguém do meu lado. Ele falou, você não vai contratar nenhum dos dois. Só que não era o que eu queria ouvir. E aí na hora eu falei, não, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Eu falei, senhor, vamos ver, eu acho que o senhor não está entendendo, né? Eu preciso contratar uma delas, a empresa precisa. Eu não sei se eu falei exatamente assim, né? Acho que eu não fui tão petulante com Deus, mas o senhor falou de novo, falou, não, não contrate nenhum dos dois. E aí eu voltei, falei com a minha esposa e a minha esposa sabiamente me aconselhou, falou, você não ouviu o senhor falar? Falei, eu ouvi. Então faz o que ele falou, não traz nenhum dos dois. E aquilo foi muito frustrante para mim, porque, como eu volto a dizer, não era o que eu queria ouvir. Aí eu saí, passou acho que um ou dois dias, eu fui visitar minha mãe e meu cunhado morava com ela. Meu cunhado era gerente de sistemas de uma empresa muito grande, estava muito bem e então estava fora da minha linha de alcance. E aí minha mãe virou para mim e falou, Mauro, por que você não contrata o Luciano? Eu falei, mas seria um sonho, mas eu não vou poder contratar o Luciano. Como que eu vou convencê-lo a sair da IBM? E aí, então, eu descobri que ele tinha acabado de sair da IBM e o gerente de projeto dispensou. Quinze dias depois eles se arrependeram e tentaram trazê-lo de volta e já era tarde. Quando eu soube disso, ele olhou para mim e falou, Mauro, a primeira pessoa que eu conheci foi você. E aí, naquela hora, foi como se o senhor estivesse falando assim, está vendo? Você está vendo? Era isso que eu queria preparar. Você está querendo comer frango assado e eu estou te dando lagosta. E foi, deu muito certo. O Luciano veio trabalhar comigo. Trabalhamos acho que seis anos juntos. Foi excelente e ele me ajudou e nós dobramos ou triplicamos o tamanho da empresa. E eu aprendi com isso, que a gente tem que ouvir a vontade do senhor e não a nossa. Um amigo, ele tinha uma empresa de prestação de serviço para condomínios e ele precisava muito, né? Ele é prestador de serviço, está sempre precisando muito pegar serviço. E ele estava precisando, foi num condomínio grande e o condomínio estava tudo certo. Na última hora, deu para trás e era um contrato grande. Ele ficou absolutamente frustrado. E ele falou, poxa, mas será que Deus não vai me abençoar? Ele chegou nesse ponto, eu pago o diesel e tudo. Ficou super chateado. Mas ele acabou saindo e paciência levou a vida. Um ano depois, ele encontrou um homem que conhecia aquela condomínio e falou, olha, você não pegou o serviço lá? Ele falou, não, na última hora eles deram para trás. E o homem falou, você não sabe do que você escapou. Eles não pagaram ninguém, tiveram lá um problema, sei lá o que aconteceu e deram um calote em todo mundo. Se você tivesse feito lá, você ia sair com uma dívida enorme, porque tem muito funcionário, muita coisa para pagar e eles não iam te pagar. Muitas vezes o senhor, ele os protege de uma maneira que não é como nós queremos. Eu falo, senhor, eu queria muito conhecer a Europa, me dá asas. Ele fala, não, não, não precisa de asas. Junta um dinheirinho, pega um avião e vai de avião que você vai mais seguir. Você não sabe voar, faz frio, você não vai poder ficar levando bagagem de avião, eles ainda te servem uns amendoizinhos, umas coisinhas. Não precisa de asas. O senhor, ele talvez não vai resolver os nossos problemas da maneira como nós gostaríamos. Mas ele vai resolver da maneira que é melhor para nós. Existem algumas situações em que o senhor não vai interferir. Por exemplo, sobre a escolha de um marido ou uma esposa. O senhor pode nos aconselhar, falar, olha, essa pessoa talvez não deva casar com ela, então você não vai se sentir bem. Porém, a escolha é sua, não é de Deus e ele vai respeitar. A mesma coisa com a sua carreira profissional, a mesma coisa com os seus hobbies. O senhor, ele vai, ele dá muita margem para nós tomarmos as nossas decisões e fazermos as coisas como nós queremos. Existe uma outra coisa interessante, que é o seguinte, que é o limite da autoridade. O bispo preside sobre a ala. Isso é uma coisa muito clara. E o senhor respeita a autoridade do bispo. Então, vamos supor que você não concorde com a maneira como o seu bispo está fazendo. Se ele não estiver cometendo um grande pecado, normalmente não é o caso, né? Você tem que respeitar. Ah, ele deveria permitir que a gente fizesse essa atividade. Ele não permitiu. Então, eu vou fazer assim mesmo. Irmão, não faça isso. Não vai dar certo. Não fure a linha do sacerdócio. Não vai funcionar. Sua atividade não vai dar certo e, no fim, não vai ser bom para você. Respeite a linha de autoridade do sacerdócio. Por exemplo, um homem, ele mora numa rua, que é limite da ala. Do outro lado da rua, uma outra ala, que é onde mora o amigo dele. Ele fala, ah, eu queria frequentar a ala do meu amigo. É só uma rua mesmo. É de um lado para o outro. Não vai fazer diferença nenhuma. Irmão, não pode. Por quê? Porque o chamado do bispo tem a ver com uma limitação geográfica. Então, o bispo não tem direitos de receber revelação, nem autoridade para conseguir nada, para receber o dízimo, para dar um cargo. Ele não tem autoridade. Está fora do alcance dele. Fora dos limites da unidade. As coisas do senhor são feitas em ordem. Melhor é nós ouvirmos conselhos do senhor do que dar conselhos ao senhor. Se o bispo não acha que deve ser feito, não é para ser feito. Ele pode estar certo, pode estar errado. Mas não é o momento de fazer. E se ele estiver errado, o senhor vai cobrar dele. Mas pode ser que ele esteja certo e o errado esteja você, porque você não sabe. De uma forma ou de outra, o senhor vai respeitar os limites de autoridade. Deus não vai dar revelação para você guiar outra família que não seja a sua. Não vai dar revelação fora dos limites que você tem. Você pode receber revelações para você mesmo. Para os seus filhos. Para o seu cônjuge. Mas você não pode receber revelação para os filhos de outra pessoa. Porque você não é o pai dele. Se você for o bispo, aí você pode, na condição de bispo. É muito importante que nós aprendamos o conceito da revelação e que busquemos revelação. E se eu puder deixar uma mensagem, o que eu vou deixar é busque o senhor. Esteja pronto para ouvir o que ele quer e tudo vai dar certo na sua vida. Muito obrigado, meus irmãos. E se eu puder deixar uma mensagem,